Oi, Helena! Não, eu fico que é só escabelada! Sai, Fieiro! Oi, pessoal! Bom dia! Hoje eu tô fazendo um vídeo diferente, que é a minha rotina da manhã 100% real, pessoal! E eu tô acordando 9 horas da manhã, peraí, agora são 9 e 6, e pessoal, eu tô acordando 9 horas da manhã, por causa que aqui na minha cidade tá bandeira preta, daí as coisas que pode fazer, tipo, jogar, comer e gravar e dormir, é isso. E pessoal, não repara aqui também no meu cabelo, tá bom? Por causa que ele tá um pouco espalhado. E ó, pessoal, pra quem não conhece, esse é o meu quarto, ó... Legal! E pessoal, todo dia a minha mãe abre essa janela aqui, ó... Não sei se faz diferença, porque ela entra a luz aqui, daí não tem como dormir mais, né? Daí todo dia quando ela abre, pessoal... Ó, eu venho aqui, ó... E essa é a minha bíceps, pessoal, ó... Uou! Bem maneira! Pessoal, acho que daqui a pouquinho minha mãe já tá vindo... E... E quando eu acordo, pessoal, eu vou lá tomar... Bom dia! Oi! Bom dia, filhinho! Pessoal, minha mãe... Tudo bom? Tá gravando? Tô! Fazendo minha rotina da manhã... Ah, bom dia, gente! E pessoal, quando eu vou lá tomar café, eu... Eu como suculíris, pessoal! Suculíris, eu amo suculíris! Então eu vou dar um corte! Pessoal, a Helena já acordou... Vamos lá dar um izinho pra ela... Oi, Helena! Não, eu vivo que eu sou escabelada! Sai, Piero! Sai! Morri! Então tá, pessoal... Eu vou... Primeiro de tudo, quando eu acordo, eu vou escovar os dentes, ó... Esse aqui, ó... É o banheiro das crianças, ó... E... Pessoal, a minha dentista falou pra mim... Que eu tenho que escovar os dentes depois do café da manhã... Só que, pessoal... Eu não sei, eu não consigo fazer isso, pessoal... Sei lá... Eu fico com o baixo daí, lá... Eu sou obrigada a escovar os dentes, né? Então eu já vou colocar aqui, ó... O celular, bem quietinho... Peraí, vai assim... Aí... E agora, eu vou escovar os dentes... Olha que pasta bonitinha, vermelha... Pessoal, a gente vai escovar os dentes... Escovei os dentes... Agora eu vou lavar o pulo... Peraí que eu vou enxergar... Agora eu vou lavar o pulo... Agora sim, pessoal... Tô bem melhor... Peraí... Vou arrumar aqui a cama... Peraí assim... Agora sim, pessoal... Eu tô bem melhor... E agora... Eu vou tomar o meu café da manhã... Só bora... Olha lá, pessoal... Já tá bem ali... Peraí que eu não consigo gravar... Tá bem... E, pessoal... Eu vou dar um corte... Rapidinho... Porque agora eu vou preparar tudo ali... Pra me sentar... Arrumar mesa ali... E já volto... É nóis... Valeu... E aí... E aí E aí E aí E aí E aí Galera, eu tomei meu café da manhã sozinho Porque eu sou o último a acordar E como vocês sabem que eu tenho 4 irmãos Eu tenho um irmãozinho Breno, que ele tem 3 anos E ele está com a babá E eu tenho um irmão chamado Brian Que ele é especial e ele tem 13 anos E ele está fazendo fisioterapia A minha mãe está na cozinha E o meu pai está lavando o carro Eu vou lá falar com meu pai Mas antes de tudo, vou trocar de roupa Prontinho, agora vamos descer lá embaixo E pessoal, se vocês gostarem desse tipo de vídeo Assim da minha rotina Eu posso fazer mais Tipo, a minha rotina da tarde Da noite Ou também, se vocês quiserem Da madrugada Só se vocês deixarem, eu aguarde Olha a minha mãe aqui na cozinha Olha o pessoal Nossa, que cheiro bom O que será que é? Nossa, tem frango Frango assado Frango assado Que delícia Vontade de comer Olha pessoal, ali é minha irmã O que está fazendo, Helena? Estou pintando Hum, que legal Hum, que legal Olha o meu desenho Hum, que bonito Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Então pessoal Agora vamos dar Bom dia para o meu pai, né? Bom dia Bom dia Bom dia Estou lavando o carro ali Sério? Está filmando Está filmando? Estou Qual o vídeo? Rotina da manhã Legal Galera Bom dia Para todo mundo Verdade Eu não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo Se não pode ser boa tarde Olha que dia que está bonito Está muito Está uma manhã linda E eu sempre falo ao Piero Toda vez Acordar E agradecer a Deus Por mais um dia Ainda mais um dia lindo Igual esse, né? É, mais um dia de vida, né? É E eu tenho uma coisa para te mostrar, Pedro O que? Uma coisa boa? Eu descobri uma coisa que tem aqui em casa Perigoso Sério? Sim Eu vou virar a câmera E vou mostrar para vocês Espera aí Estou com medo Piero Está preparado para saber o que é? Estou Está vendo essa árvore aqui do lado do jardim? Uhum No jardim, né? Do lado da porta da casa Ali, ó Olha aqueles bichos ali, Piero O que é que foi ali? Ali é marimbondo Tem um ninho de marimbondo aqui, galera Nossa Eu vou ter que espantar eles depois Tirar Ó Eu tenho uma ideia muito legal para a gente fazer Eu estava esperando que eu vim Vamos no mercado Comprar umas coisinhas que estão faltando para o almoço E vamos com o seu carro Pode ver Bora? Claro E também Vamos passar no posto E vamos abastecer, né? Nossa Que legal, né? Vamos lá, vamos lá O carro do Piero está aqui, galera Depois a gente vai mostrar Postar o vídeo Porque o Zap tinha levado o teu carro, né? É Como a gente recuperou Ainda bem que o Zap não bateu Não fez nada de mal É, o carro está certo Está certinho Então Vai lá e pega a chave E vamos no mercado Certo Galera Galera Estamos indo no mercado Verdade Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Galera, vou abastecer o meu carro Vai abastecer agora o carro Vamos ver o combustível Então galera, agora vou apagar? Apagar o combustível, vai lá Piero Galera, estamos indo pra casa Esse lugar é muito bonito Esse lugar é muito bonito E é legal que a gente tem cheio E aí 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 Então pessoal, eu já aluncei E agora são uma hora da tarde Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal E se você quiser a próxima parte Que é a rotina da tarde Mande nos comentários do meu Instagram Pierre Start E é isso aí Galera Tchau Valeu Tchau